Eu sozinha faço mais dinheiro que todos os engenheiros do Brasil Engenheiro ganha muito mal Ontem eu fiz esse vídeo falando das 10 profissões mais bem pagas do Brasil Engenharia tava lá, mas o que teve de gente discordando dessa informação Não era brincadeira e fazendo esse tipo de comentário Trouxe a pesquisa de volta pra gente ver quem tem razão Essa daqui é a média de salário dessas profissões em 2023 Mas aqui tem a variação comparado a 2012 O que a gente pode ver é uma queda no salário dos engenheiros Engenheiros mecânicos estão ganhando menos 7%, engenheiros não tosicados anteriormente menos 11% Olha só, o de produção 22% a menos de salário Engenheiro eletricista também 22% Minas e metalúrgico 14% Uma crise na engenharia civil com uma queda de 41% O pior cenário fica pros engenheiros químicos com menos 52% de salário Isso significa que apesar de ser uma das profissões ainda que mais paga bem no Brasil Já pode dizer que a engenharia tá vivendo uma crise Será que ainda vale a pena estudar a engenharia? Os salários ainda são os mais altos comparados à média da população E se você tá pensando em trabalhar fora do Brasil, também pode ser uma boa opção Mas agora eu também recomendo que você conheça as profissões mais conectadas ao futuro do trabalho E se você quer saber quais são elas, comenta aqui do lado que eu posso gravar um novo vídeo contando tudo pra você Meu nome é Ana Letícia Magal, sou mentora de carreira da geração Z Aqui eu ensino a vender o seu talento sem cobrar barato E te dou todas as dicas do mercado de trabalho E te dou todas as dicas do mercado de trabalho